Mecânica é coisa de homem, certo? Mas o mercado antes dominado por eles está abrindo cada vez mais espaço para elas. Há dois anos e meio, a Agda trocou um emprego numa agência bancária para abrir a própria oficina mecânica. A ideia era proporcionar atendimento especializado às motoristas mulheres. E a iniciativa deu certo. Hoje, o público da oficina é 70% feminino. Com a clientela já formada, a dificuldade agora é encontrar gente para trabalhar do lado de lá. Eu já procurei mecânicas no Senai, na ETC, que é uma escola técnica aqui da Ceilândia, que também dá curso de mecânica. Eu fiz um curso de mecânica no Museu do Automóvel. Esse curso do Museu do Automóvel eu fiz até para ver se eu consegui uma mulher lá dentro. Não consegui. E já procurei em postos de gasolina com frentistas. Também já ofereci. Não consigo contratar. E foi numa destas buscas no Lava Jato que a Agda encontrou a tão sonhada funcionária. Sem saber nada de mecânica, Rayane encarou o desafio. Com a ajuda de outros funcionários e por meio de cursos e palestras, ela foi se adaptando ao novo meio. Eu faço alinhamento, faço empeza de bico, já sei trocar partilha. Regulagem de injeção eu já sei fazer, alinhar, balancear. E outras coisas mais simples eu sei fazer. Trocar fio de combustível, filtro de óleo, filtro de ar. Mais simples eu já sei fazer. A falta de qualificação profissional das mulheres em áreas como mecânica de máquinas agrícolas, mecânica de automóveis e funilaria, por exemplo, também chamou a atenção do governo. E para mudar essa realidade serão investidos 2 milhões de reais em cursos profissionalizantes para capacitar mulheres interessadas em entrar nessa área. O projeto, que é uma parceria entre a Secretaria de Políticas para as Mulheres, CNPq e Ministério da Integração, busca estimular o mercado de trabalho e gerar renda para as mulheres da região centro-oeste. São cursos, não só apenas cursos que não são muito tradicionais para a presença das mulheres, mas também que respondem à vocação econômica da região centro-oeste. Onde, muitas vezes, as mulheres não têm acesso a um mercado de trabalho não tradicional. Então, foi uma oferta da Sudeco numa parceria que nos pareceu muito favorável para garantir essa diversidade regional nas ações da Secretaria de Política para as Mulheres.